Olá a todos, boa tarde desde aqui de Portugal. Eu sou o Elidio Massaclar, sou tuba celulista na OSP, a Arqueixa Sacórica Portuguesa do Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa. Sou professor de tuba na Universidade de Abelar e na Escola Superior de Artes Aplicadas em Castelvenho. Sou também diretor de pedagógico do Conservatório Regional de Artes do Moumpis e sou artista buffet, a quem quero desde já agradecer pelo convite e pela estante iniciativa de permitir aos músicos que partilhem a sua música e a sua arte com o público através das redes sociais. Eu não vou tocar sozinho, porque esta música tem de ser tocada em conjunto e tem de ser uma partida de sentimentos e de emoções e quem vai estar comigo, eu vou tocar com ele, o Tomás Mapes, que é um jovem dinista português, de enorme qualidade e um valor seguro da nova geração de músicos portugueses e faz o comportamento do ser meu amigo, assim como a sua família, a pessoa que ama mais alguns amigos, poucos, porque ainda são jovens de 22 anos. Tenho a brincar. A primeira obra que vão ouvir são os 3 romances, ou seja, os 3 romances, Ops 94, foram escritos nos dias 7, 11 e 12 de dezembro de 1849. A primeira audição destes 3 romances aconteceu a 2 de novembro de 1850, pelo violonista e acompanhada pela clara Schumann ao piano. O Schumann quando escreveu, a ideia original dele, ele escreveu representadamente para OV e piano, mas o editor, na sua primeira edição, desrespeitou as suas indicações e fez a primeira edição para parte operativa para violino e para OV nessa primeira edição. Isto também, pela clara Schumann, essencialmente tocar esta obra, estes 3 romances, sempre com violonistas. Eu vou começar um pequeno recital de hoje pelo segundo romance, é um romance que está ainda lá maior, é principalmente um rito tradicional entre os dois instrumentos, com uma secção B, peça que muda o ritmo duas vezes. Começa com uma presença doce e simples, acompanhada por uma passagem do piano correspondente. A mudança da tempo introduz um tema mais ofensivo e robusto. O primeiro romance, que neste caso vai ser o segundo, na minha interpretação, consiste numa frase introdutória do piano, seguida do tema principal. O piano tem o acompanhamento em camadas, depois de uma secção central mais rápida e o movimento termina suavemente após o tomado ao tema principal. de uma secção central. Então, até já e espero que se diga. Obrigado. 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 Amém. 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 Está aqui a ajudar muito mais materiais nas folhas e temos também o João da C4 que vocês não estão vendo que está atrás da câmara para estar a filmar para permitir que seja uma filmagem um bocadinho melhor que estão só a fazer que são a usar a esquerda nas filmagens e nessa parte do que são novas tecnologias. Para a de seguida vamos interpretar o vocalize de Rachmaninoff foi originalmente escrito para voz e orquestra como peça final das suas 14 canções ao vosso tempo. Mas como a peça não tem texto é cantá-la só com uma vogal à escolha do cantor a obra predispôs-se a arranjos instrumentais um dos mais famosos que qualquer músico conhece é o de violação e piano pelo lendário micelar por Rastropópolis. Aqui também há mais uma curiosidade que gostava de partilhar convosco e vou passar a palavra aqui ao meu amigo Tomás López. Boa tarde a todos demais. A particularidade que existe é esta companhia que eu tenho aqui que é um Bluthner de concerto de 1930 e é basicamente irmão do piano que Rachmaninoff usava para as suas composições. O modelo é exatamente o mesmo. Aliás existe até uma selva frase que Rachmaninoff disse quando veio para os Estados Unidos da América que foi ele só trouxe duas coisas da Bússia. Foi a minha mulher e o meu piano. Portanto, este piano tem um timbre que é adequado à escrita de Rachmaninoff e que afetou bastante as suas composições e que se reflete principalmente também aqui nesta obra as suas características e espero que gostem. Então, até já, espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não os artistas sentirem-nos o calor, o vosso calor, o calor do público, das palmas. Só quero-vos deixar uma mensagem que não há nenhum aviso que acabe com a humanidade. Agora, também este tempo faz-nos refletir e nessa refração que eu tenho feito, acho que o mundo será o que nós homens quisermos. Se fizermos o bem, olharmos para o outro como um igual a nós, independente da cor, religião ou qualquer outro pormenor, esse outro é um filho de Deus, como nós, e deve-se a tratar como nosso irmão. A única mensagem que eu vos quero deixar é, a mais uns aos outros, faze-lhe a todos nós. Muito obrigado. E aí, até.